O meu picaço velho era um cavalo Quando eu tinha preguiça de buscar um gado O meu picaço velho era um cavalo Quando eu tinha preguiça de buscar um gado O meu picaço velho era um cavalo Saí a galopito pela estrada fora O meu picaço velho era um cavalo Eu saí com destino de ir na invernada Só para ver o gado era um cavalo Depois que eu dei o salvo eu vim ao meu Brasil E sempre o meu Brasil é valente A parte de ele ligurado e desatei meu laço E a ojei o meu picaço só pra ver o meu A parte de ele ligurado e desatei meu laço E a ojei o meu picaço só pra ver o meu Eu sei que esse brasileiro lá na beira do mato E essa história triste até o daninho vai ser O meu picaço velho se perdeu num balo E eu abri a perna e saí lá E esse boi brasileiro quando me aviscou Abaixou a minha cabeça e fez uma pegada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma ajudada Tirei o corpo fora, ele passou por mim Eu olhei para trás e dei uma ajudada E foi nessa rodada que eu fiz com a mim Ficou estendido na terra vermelha Mas joguei meu doze braça e argola atingiu Peguei as duas compras e pedi a filha E só deixei o laço nesse boi brasileiro Ele virou e pontei dentro do mato Foi o meu picaço velho que quebrou o pescoço E morreu de medo Foi o meu picaço velho que quebrou o pescoço E morreu de medo Foi o meu picaço velho que quebrou o pescoço Foi o meu pico mesmo Foi o meu pneu quebrou o pescoço velho quebrou o pescoço